E aí galera ligada no Conexão Games, tudo bom com vocês gente? Bom pessoal, hoje, na live de ontem, eu falei algumas passivas que estavam com erro de tradução, ok? Eu resolvi trazer algumas passivas que estão com erro de tradução. Bom gente, o objetivo desse vídeo, primeiramente, não é criticar a tradução dos brasileiros, até porque a gente tem que agradecer aos tradutores brasileiros porque nós temos o jogo em português, né? Mas algumas passivas estão com uma tradução que não faz sentido. Assim, você lê uma coisa na passiva e acontece outra na hora de jogar com o personagem. Então, eu reuni os erros de passivas, tá certo? E as possíveis soluções de tradução, ok? É de alguns personagens aqui, tá bom gente? Então, vamos lá pessoal, vamos lá. Kitana Hunin, a primeira, tem um erro de passiva dela. Vamos lá. Aqui ó, vamos lá ler a original. Todos os personagens Hunin ganham 10% de chance de acerto crítico para cada personagem Hunin da equipe. Mais 30% de ataque versus personagens da Exoterra para cada personagem Hunin na equipe adversária. Os personagens Hunin causam 10% a mais de dano contra o personagem da Guerra Guerra Guerra. Bom gente, onde é que tá o erro? Aqui ó. Mais 30% de ataque versus personagens da Terra para cada Hunin na equipe adversária. Isso quer dizer o quê? Que tá mal traduzido. O que quer dizer que eu só vou ganhar mais 30% de ataque se tiver personagem Hunin no time adversário. E lembrando que todos os Hunin, além disso, seja ser um erro, tem um segundo erro. Que todos os Hunins são artistas marciais. Então eu não vou ganhar ataque porque é só contra a Exoterra. Então foi mal traduzido, entendeu? Então vamos lá, como ficaria uma sugestão minha de tradução. Vamos lá. Todos os personagens Hunin ganham mais 10% de chance de acerto crítico para cada personagem Hunin na equipe. Mais 30% de ataque versus personagens da Exoterra para cada personagem Hunin. Então o certo seria para cada personagem Hunin na equipe e não Hunin na equipe adversária. Ok? Isso foi um erro deles. Os personagens Hunin causam 10% a mais de dano contra o oponente da Guerra Guerra. Então o erro foi aí, né? Colocar para cada personagem Hunin na equipe adversária. Isso foi um erro. Então está aí uma tradução como funciona a passiva da Kitana Hunin de verdade. É, Hunin já. É, Hunin isso. Vamos lá para o próximo. Todos os Hunin tem, né? Então vamos para o Takeda. Não vamos demorar muito aqui. Todos os personagens Hunin ganham 10% de dano crítico para cada personagem Hunin na equipe. Mais 30% de ataque versus personagens da Operação Especial para cada personagem Hunin. Está até personagem, ó. Traduzido errado. Na equipe adversária. Os personagens Hunin causam 10% a mais de dano contra o personagem da Guerra Fria. Bom, gente. O mesmo erro. Está aqui, ó. Mais 30% de ataque versus personagens das Operações Especiales para cada personagem Hunin na equipe. Não tem como. Como eu acabei de falar. Isso dá a entender que eu só vou ganhar 30% de ataque se tiver Hunin no time adversário versus Operações Especiales. E lembrando, outra coisa também, lembrando que os Hunins não são Operações Especiales. Eles são artistas marciais. E mesmo assim, já dizer que eu só vou ganhar ataque extra se tiver Hunin no time adversário é um erro. Então, qual seria a tradução correta? Todos os personagens Hunin ganham 10% mais de dano crítico para cada personagem Hunin na equipe. Mais 30% de ataque versus personagens das Operações Especiales para cada personagem Hunin na equipe. Não é adversário. É Hunin na equipe. Os personagens Hunin causam 10% a mais de dano contra o personagem da Guerra Fria. Bom, essa seria uma tradução correta da passiva do Takedo, ok? Vamos para o próximo. Também foi mal traduzido. Kenshi Hunin. Vamos lá para a passiva. Ao bloquear um ataque especial com sucesso, os ataques do Kenshi se tornam não bloqueáveis e críticos por 4 segundos. Mais 30% de ataque versus artistas marciais para cada personagem Hunin na equipe adversária. Os personagens Hunin causam 10% a mais de dano contra o personagem da Guerra Fria. Bom, o mesmo erro dos demais que é... Aqui, o erro está bem aqui. Mais 30% de ataque versus artistas marciais para cada personagem Hunin na equipe adversária. Não é Hunin na equipe adversária. É personagem Hunin na equipe. Como seria a tradução correta? Ao bloquear um ataque especial com sucesso, os ataques de Kenshi se tornam não bloqueáveis e críticos por 4 segundos. Mais 30% de ataque versus artistas marciais para cada personagem Hunin na equipe. Hunin, ok? Os personagens Hunin causam 10% a mais de dano contra o oponente da Guerra Fria. Essa seria a tradução correta da passiva do Kenshi, ok? Só explicando aí para todo mundo saber como é que funciona direito a passiva dele porque foi mal traduzida. Vamos lá, gente. Para a próxima. Nosso amigo Furia Tigrá também tem uma passiva. Foi muito mal traduzida, ok? Vamos lá. Vamos ler a passiva dele. Finalizadores de combo e ataques especiais têm chance de causar um efeito de DCT de fogo. Todos os lutadores que atacarem a equipe do Goro com DCT de fogo têm 25% de chance de causar DCT de fogo ao inimigo quando entram na luta. Já deu aí uma enrolada tosca. Aqui, ó. Todos os lutadores que atacarem a equipe de Goro com DCT de fogo... Como assim? Atacar Goro com DCT de fogo? É usar DCT de fogo? Não. Está errado essa passiva porque eu sei como é o original. Tem 25% de chance de causar fogo ao inimigo. Já enrolou tudo. Os lutadores que atacam a equipe do Goro causam fogo e depois causam fogo ao inimigo. Já foi muito mal traduzida. Vamos lá. Uma tradução que eu sugeri. Finalizadores de combo e ataques especiais têm chance de causar uma DCT de fogo no oponente. Todos os aliados que tiverem golpes que causam fogo têm 25% de chance de causar DCT no oponente quando entram na luta. Como é que funciona a passiva do Goro? Todos os personagens que têm fogo em alguma habilidade, seja 1, 2 ou 3, por exemplo, o Sector tem fogo na passiva dele. Então, ele se aplica. Então, quando ele entrar na luta, se ele estiver no time do Goro, ele pode queimar o oponente pela passiva do Goro. Por exemplo, o Kenshi possuído tem fogo pela passiva. Então, ele pode queimar também usando a passiva do Goro ou a dele. Quem mais que tem fogo tem a cosplay. Na variação Scorpion, ela tem fogo. Então, quando ela entra, ela tem chance de queimar o oponente quando ela entra na luta. Isso se ela estiver pareada com o Goro. Lembrando que essa tradução foi muito mal feita. Lembre, é com os personagens que têm golpes de fogo, habilidade de fogo. Seja no especial 1, 2 ou raio-x ou especial 3 também. Então, tem muitos companheiros para o Goro. Até o Shinnok Vigativo tem fogo no especial 2. Então, ele pode se beneficiar da passiva do Goro. Quando ele entrar na luta, ele tem chance de queimar o oponente usando a passiva do Goro. Então, essa seria a passiva certa do Goro. Quando um... Todos os aliados que têm golpe de fogo podem ter chance de queimar o oponente quando ele entra na luta, ok? Então, dando uma corrigida certinha, essa é a passiva do Goro, como ela funciona, ok? O Shinnok Vigativo também tem um erro brusco na passiva, tá certo? Vamos lá ao... Vamos ler aqui a passiva em cima. O Shinnok pode ganhar armadura das sombras ao executar um finalizador de combo. Essa armadura reduz pela metade o dano de ataques especiais. E bloqueá-los causa sangramento. Mais 20% de chance de acerto crítico nos personagens do submundo na equipe. Aos personagens. Onde é que tá o erro? Aqui, ó. E bloqueá-los causa sangramento. Foi muito... Foi uma falta de informação aqui. Como é que funciona a passiva do Shinnok? Ele ganha uma armadura que fica com aquele brilho meio verde-azul. E quando tá com essa armadura, tu toma dano... Tu toma 50% de dano, né? De especiais. Mas se tu bloquear, o que acontece? A armadura explode e causa sangramento no oponente. Não é que bloquear vai causar sangramento toda hora. O que acontece? Quando tu bloqueia um especial enquanto tiver com a armadura, ela some, né? Explode e causa sangramento no oponente. Foi isso que eles esqueceram de colocar como informação. Então, toda vez que tu tiver com a armadura e bloquear o especial, ela some, né? Ela explode e causa sangramento no oponente. Então, vamos usar uma tradução que eu achei meio plausível aqui. Shinnok pode ganhar a armadura das sombras ao executar um finalizador de combo. Essa armadura reduz pela metade o dano de ataques especiais. Quando o Shinnok bloqueia um especial enquanto estiver com a armadura, ela explode e causa sangramento no oponente atual. Mais 20% de chance de acerto crítico aliado sumiu. Bom, o que eu coloquei aqui foi quando o Shinnok bloqueia um especial, enquanto estiver com a armadura, ela explode com a sangramento. Foi isso que eles esqueceram de colocar aqui. Eles colocaram só e bloqueá-los causa sangramento. Então, foi mal traduzido aí, ok? Só dei uma ajeitada aqui como eu expliquei, né? O que acontece? Só causa sangramento se o Shinnok tiver com a armadura ativada. Ela explode, some e causa sangramento no oponente, ok? Então, essa seria aí uma tradução mais correta para a sombra fervilhante do Shinnok vingativo, ok? A do Raiden MK11, eu não posso confirmar se é verdade, porque eu pedi... Porque foi assim, na live do Combatcast, ele falou que é 3 finalizadores de combo e não 5. Eu vi aqui no idioma inglês que está 5, mas eu acho que é 3, porque eu pedi para o Felipe testar. Só que, infelizmente, a máquina está burra, né? Ela quase não ataca, então a gente não conseguiu testar direito. Mas ele me confirmou, mas lembre-se, se tiver errado isso aqui, desconsidere, ok? Vamos lá. Chances de atordoar o oponente ao acertar um finalizador de combo. Quando o Raiden MK11 realizar 5 finalizadores de combo, eles ativam os finalizadores de combo do oponente durante toda a partida. Lutadores da equipe do MK11 são imunes e delinei o poder. Bom, pelo que eu soube, gente, tem dois erros aqui, né? Um não é 5, é 3 e não é só um oponente, é o time inteiro. Pelo que o próprio JJ falou, não sei se eu estou enganado, mas pode ser sim. Então, como foi a minha tradução aqui para o possível? Chances de atordoar o oponente ao acertar um finalizador de combo. Quando o Raiden MK11 realizar 3 finalizadores de combo, ele desativa os finalizadores de combo do time adversário inteiro pelo resto da luta. Lutadores da equipe MK11 são imunes e delinei o poder. Bom, o que foi que eu coloquei aqui? Troquei o 5 pelo 3, pelo que eu soube, são 3, não pude testar ainda. Eu pedi para o Felipe, né? Agradeço, ele testou para mim, ele já tem um Raiden, não tenho, né? Não tive sorte de ganhar no pacote MK11. Ele falou que são 3, né? E também desativa os finalizadores de combo de todo mundo, pelo que eu soube, segundo o que o JJ nos falou na live, ok? Mais um aí. Mas lembre-se, gente, eu não tenho 100% de certeza sobre essa passiva aqui, mas qualquer coisa desconsiderem ela, ok? Mas eu estou apenas só informando. O último aqui é o Tremon, só foi um erro aqui, faltou adicionar só um textinho, mas nada grave. Elo mais fraco. Sempre que o Tremon entrar em combate, o inimigo mais fraco também entra atordoado. Artistas marciais na equipe tem uma chance de executar ataques não bloqueáveis contra a adversária de submundo. Qual foi o erro aqui? Eles colocaram, o inimigo entra atordoado, ele não entra atordoado, ele entra depois que ele é atordoado. O que dá a entender aqui, a gente lê isso aqui, ele já entra atordoado, entendeu? Então isso aí foi um erro aí, creio eu, de escrita, né? Deve ter colocado entra e é atordoado. Porque ele entra, o que acontece? Quando o inimigo mais fraco está fora da luta, o Tremon entra, expulsa o mais forte e o mais fraco entra, depois ele dá aqueles dois, tipo um murro e deixa o cara atordoado. E quando o inimigo mais fraco do time é o que está na luta, o Tremon só entra e dá aquele soco e o cara fica atordoado. Então teve um pequeno erro aqui de informação, foi falta de, acho que disso é a informação. Então eu sugeri o seguinte, sempre que o Tremon entra na luta, o inimigo mais fraco entra e é atordoado. Artistas marciais têm mais chance de executar ataques não bloqueáveis contra o submundo. Então foi isso, gente, eu coloquei aqui que ele não entra atordoado, ele entra depois que o Tremon atordoa ele. É assim que funciona o elo mais fraco do Tremon, ok? Bom, gente, eu trouxe aqui essas dicas, tá certo? Apenas informação, como eu falei, o objetivo não é criticar os tradutores, apenas explicando algumas passivas que estão com a tradução. O texto está meio incoerente, visando informar. Essas passivas aqui vocês podem testar, eu testei tudinho para saber. E trouxe aqui que são essas que eu encontrei com o erro, outras eu não encontrei. O objetivo, como é claro, é informar, sempre informar, deixar vocês bem informados sobre alguns erros. E foi as que eu identifiquei e que pude notar que são erros, né? Porque, digamos que tu vai ler essa passiva, tu pensa que é uma coisa, aí na hora da luta acontece outra. Então, para você não passar por isso, você já aprende como é que funciona a passiva, né? Antes, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aí, explicando tudinho. Então é isso, gente, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e compartilhar o vídeo, tá certo? É um vídeo muito informativo aí, deu um tempinho para fazer, mas espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!